Com o conceito de que água não é tudo igual, a Bonafonte revolucionou a categoria de água engarrafada. E para a gente falar sobre o assunto, a gente recebe o Rafael Ribeiro, que é o diretor de marketing da Bonafonte. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Desde o momento que a marca chegou ao Brasil há aproximadamente 10 anos, a marca se posicionou de uma forma diferente, certo? Sim, Bonafonte entrou no mercado brasileiro em setembro de 2008 com a proposta de revolucionar o mercado de águas no Brasil para trazer dois aspectos que eram muito importantes, que fazem parte do posicionamento da marca, que é basicamente o atributo da eliminação de tudo que o corpo não precisa, das toxinas, etc. E também da leveza como dois grandes diferenciadores da marca. E isso foi super importante porque ajudou a marca ao longo de todos esses anos, essa consistência no posicionamento, essa clareza a recrutar mais gente para a categoria. E isso fez com que a categoria dobrasse a penetração. Então, quando Bonafonte entrou em setembro de 2008, a penetração era de 37% dos lares que consumiam água mineral. Hoje já é de 62%. Ou seja, você tem quase uma duplicação da penetração da categoria como um todo. Então, essa proposta, que ressoou bem para o consumidor, ajudou a desenvolver a categoria e ajudou a construir uma marca bastante clara e admirada pelos consumidores que a gente tem hoje. Toda essa expansão que você comentou faz com que o Brasil esteja aí na quarta colocação nos maiores produtores de água engarrafada. Isso mostra que a gente tem um consumidor cada vez mais preocupado com a saúde? Claramente. Acho que saudabilidade é uma tendência que não tem volta. Então, seja no mundo ou seja aqui no Brasil, todos os produtos que trabalham saudabilidade em especial dentro de bebidas, que tem teorias de açúcar reduzido ou que não tem açúcar no caso da água mineral e toda a saudabilidade que ela tem, isso ajuda demais na escolha do consumidor. A gente sabe que as pessoas estão olhando a tabela adicional, a gente sabe que as pessoas estão se informando cada vez mais e que isso está imperando na hora da decisão. A Bonafonte agora, ela apresenta uma nova campanha que traz aí um novo posicionamento e uma nova identidade visual, certo? A gente foi investigar a fundo um pouco da realidade das pessoas que vivem nessa correria, enfim, no dia a dia que a gente vive hoje e a gente chegou na ideia do detox. Então, a gente sabe que o dia a dia, além de fazer com que o corpo acumule toxinas, faz com que a gente mentalmente acumule uma série de coisas que não são legais. Isso tinha tudo a ver com a realidade que as pessoas estavam vivendo na rua e do outro lado com a proposta da marca. Foi aí que a gente chegou no conceito criativo, que faz bastante sentido para a marca, que era realmente convidar as pessoas a fazerem esse detox diário. E aí propondo uma vida leve, uma vida detox, que é exatamente o conceito de campanha que a gente estreou em março desse ano. A identidade visual das garrafas também agora traz esse conceito, né? Ele está mais limpo. Exato, está mais clean. Então, a gente fez um detox até das embalagens. A gente deixou, então, seguindo as tendências de design, a gente deixou as embalagens mais clean, mais minimalistas, evocando o Salmão, que é uma cor proprietária de Bonafonte, e que tem tudo a ver com esse novo momento de marca que a gente está construindo. E aí, obviamente, a gente sabe que você quer realmente um novo posicionamento aliado a uma nova identidade visual, ajuda bastante as pessoas a perceberem a mudança. Para quem não sabe, a Bonafonte é uma marca que pertence ao grupo Danone e que agora passa a investir na categoria de água com gás. Cabe ao líder de desenvolver o mercado e esse é um dos paradigmas que a gente queria quebrar, que era de que leveza e gás não combinavam, leveza e bolhas não combinavam. Então, a Danone tem uma expertise grande em águas. A gente, durante um projeto, demorou quase um ano. A gente, com tecnologia especial, através de desenvolvimento de produto, conseguiu apresentar ao mercado, estamos apresentando ao mercado agora um produto que combina a leveza de Bonafonte com a efervescência do mercado de bolhas e de gás e faz bastante sentido a gente estar entrando nesse mercado a partir de agora. Rafael, para a gente finalizar, quais são os próximos desafios de Bonafonte? Acho que os grandes desafios continuam sendo como cada vez mais surpreender o consumidor. Então, a gente segue isso do ponto de vista de trekking. A gente tem uma marca bastante admirada pelos consumidores, bastante clara e admirada. Então, é como cada vez mais seguir surpreendendo o consumidor, que a gente sabe que isso é fundamental para estreitar o relacionamento com a marca e continuar desenvolvendo o mercado brasileiro que ainda tem muita oportunidade, seja em consumo médio, seja em penetração, ainda tem muita oportunidade e seguindo essa tendência de saudabilidade que não tem volta. As pessoas estão cada vez mais procurando isso. Então, é desenvolver um portfólio que atenda a isso e ter cada vez mais marcas que atendam essas necessidades. E podemos ter novos produtos vindo por aí? A marca, a partir de agora, também está reforçando toda a linha de produtos infantis. A gente tem uma parceria com a Disney e estamos trazendo ao mercado todos os lançamentos como Toy Story, como a linha de Frozen atualizada, a linha das princesas e várias outras coisas que vão vir pela frente, alguns outros licenciamentos. Além de outras coisas que vêm pela frente, que a marca segue cada vez mais inovando e procurando ter um portfólio que atenda a todas as necessidades de consumidores, canais, essas necessidades que seguem mudando todos os dias. A marca segue atenta. Isso aí, Rafael. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, cara. E você, continue de olho nas principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é play. E você, continue de olho nas principais notícias da indústria 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 da indúst